O bolo de tapioca, gente, maravilhoso, tá? E é um bolo saudável, né? Tapioca é saudável, você pode comer sossegado, tá bom? E vai essa farinha aqui, ó, sem glúten, tá certo? Leite de coco. Gente, é maravilhoso, vou deixar a receita no canal pra vocês, tá bom? Direitinho e faça na casa de vocês, porque é um bolo especial, gente, é muito gostoso mesmo. Que bacana que ficou esse bolo de tapioca, olha, eu vou desenformar ele, depois que ele tiver desenformado, tudo direitinho, eu vou mostrar pra vocês como ele ficou macio e que delícia, tá bem? Tá aqui, olha, o bolo que eu fiz de tapioca, tá? Fiz um grande, fiz um pequeno, que é uma pessoa que pediu pra mim. Gente, é maravilhoso esse bolo de tapioca, tá? Vou cortar agora pra vocês verem quanto ele é maciozinho, olha. Pra tomar com café, olha, vale a pena, gente, curtam lá este bolinho, porque olha, gente, vale a pena tomar um cafezinho com este, com esse bolinho. Olha este, este bolo, gente, como vale a pena vocês fazerem. Eu vou deixar a receita direitinho no canal, vocês curtam o meu canal, pra ele crescer, todo dia eu coloco uma receita nova pra vocês, tá bem? Muito obrigada, dê um joinha lá e Deus abençoe a todos.